Autódromo Velote Itá, meus amigos, no interior de São Paulo, em Mojiguassu, um lugar onde o filho sorri e a mãe não vê. Por falar em sorriso, hoje finalmente é o dia de eu sorrir à vontade. Hoje, dia de testar o novo Mustang Mach-1, uma versão mais apimentada, um pouco mais agressiva do que a GT Premium, que nós já avaliamos. Está aqui no canal, inclusive, é só clicar no card que depois você pode conferir este material. Falando um pouco sobre o Mustang, é o esportivo mais vendido do mundo, 102 milhões de unidades, foi lançado em 64. Em 69 chega o Mustang Mach-1, essa é a quarta geração. Nessa primeira parte do vídeo, eu vou pontuar as principais alterações dessa configuração e depois a gente vai para a pista com muito ronco de motor V8 e pneu queimando, porque eu sei que é isso que vocês gostam. Bora! Começando pelo design, a gente tem algumas alterações interessantes, um adesivo tanto no capô quanto nas laterais, rodas exclusivas, 19 polegadas, o que muda é a medida dos pneus, 255 na dianteira, 275 na traseira, freios da marca Brembo de alta performance. Temos também spoilers, tanto embaixo do para-choque dianteiro quanto nas laterais e um pequeno aerofólio também lá na tampa do porta-malas. Aqui na frente um detalhe curioso, a primeira geração do Mustang Mach-1 ostentava um farol de neblina aqui na grade dianteira, só que isso é proibido nos Estados Unidos. Mas por uma questão de respeito ao passado, a Ford manteve o que a gente poderia chamar de falso farol, só mesmo por uma questão de design. Curioso, né? O coração da máquina é o conhecido V8 Coyote 5.0, com incremento de potência de 17 cavalos a mais, agora são 483, 56,5 kg de torque. A Ford pegou algumas peças, alguns elementos de outras três versões do Mustang para montar o Mach-1. Do Bullitt, por exemplo, vieram a barra antitorção e o sistema de indução de ar. Depois eu vou mostrar as outras partes, as outras peças que compõem esse carro. A gente tem um motor ainda mais forte, então na pista você sente o motor cheio o tempo todo. Parece besteira a gente falar de 17 cavalos a mais, mas isso pro Mustang fez muita diferença. Alterações também na parte de suspensão, principalmente a suspensão traseira. Então a sensação é que o carro está sim mais na sua mão. Mustang, os carros esportivos americanos, eram conhecidos como esportivos de reta, que não curvavam tanto. E eu garanto pra vocês que isso mudou muito de uns anos pra cá e isso está ainda mais claro no Mustang Mach-1. Parte dessa estabilidade é graças à suspensão MagnaRide, que faz a calibração dos amortecedores em milésimos de segundo, conforme o terreno. Você tem um fluido magnético viscoso dentro dos amortecedores, sensores espalhados por todo o carro, que fazem a leitura do terreno por onde você está passando e ajusta essa viscosidade. Deixa o carro mais firme ou mais macio, isso depende também dos modos de condução. Então se você prioriza o conforto, vai ter um carro mais confortável. Pois ali na função pista, meu amigo, é um carro mais sentado no chão, mais duro, porque é isso que você precisa para uma dirigibilidade mais esportiva. E voltando pra questão das peças e das outras versões, puxando aqui na minha colinha, do Bullitt eu já citei pra vocês, né, barra de torção, sistema de indução de ar e open air box. Do Shelby GT350, coletor de admissão, corpo da borboleta maior, sistema de arrefecimento do motor e radiador da transmissão. Do irmão bruto GT500 vieram o escapamento, o difusor traseiro, os braços e buchos da suspensão e o sistema de arrefecimento diferencial, não dá pra gente mostrar na imagem, mas com alta performance você tem um controle aprimorado da temperatura e isso também conta muito, né. Não adianta ter só potência, tem que ter inteligência pra manter o sistema sempre funcionando, tanto na rua e principalmente na pista, onde o carro é levado muito próximo ou até mesmo ao limite. E lá de dentro poucas alterações em relação à versão GT Premium, por exemplo, o carro continua muito bonito, tem um design que me agrada bastante, eu pontuaria aqui, essa plaquinha, Mac One, é o nome da versão e temos o número da unidade, nos bancos uma faixa laranja, na primeira geração do Mac One esse detalhe era vermelho por uma questão de design, eles mantiveram e eu achei isso bem interessante. Temos o sistema Sync 3, central multimídia, bem inteligente, com Apple CarPlay e Android Auto, caso queira curtir uma boa música, o carro tem um sistema premium também de som com bastante qualidade. Campo de 10 polegadas em conjunto com o belo conjunto do motor, que eu já comentei com vocês, temos o painel 100% digital e os modos de condução são espelhados aqui no painel e você muda não só o comportamento do carro, mas também o grafismo do painel. Então, por exemplo, se eu colocar aqui normal, Sport Plus, pista, pista drag, tem a opção neve molhado, tem a opção normal, deixa eu ver, são sete no total. Normal, Sport Plus, pista, drag, neve molhado e volta para o normal. E você também tem a calibração da direção, uma direção normal, um pouco mais macia, uma direção esportiva fica mais rígida e a direção confortável. Então, é como se você tivesse vários Mustangs em um só, porque o carro é totalmente configurável pelos modos de condução, não só do motor, quanto da direção, a resposta do acelerador também muda bastante. Eu gosto do interior do Mustang, vou ser bem sincero para vocês. E esse design coupé clássico do Mustang, teto um pouco mais baixo, mas aqui ao volante o motorista tem bastante conforto. E o acabamento aqui é em couro, tanto próximo ao motorista, quanto em cima do porta-luvas aqui na área do carona. E uma coisa que vocês não conseguem ver é o pacote de assistência à condução. O Mustang Mach 1 tem as tecnologias mais modernas. A gente está falando de alerta de ponto cego, frenagem autônoma de emergência, com detecção de pedestres, tem alerta de colisão frontal também. E completa essa lista, oito airbags. O carro tem airbag para tudo quanto é canto. Então, se algo acontecer e você abusar do motor, desse motor V8, a segurança está ao seu lado para te proteger. Não só você, como também os passageiros. A segurança está ao seu lado. Saída de pista, meu filho, tração traseira. Se você não segurar, ele joga, mas só que ele joga e rapidinho responde. Controle de tração e estabilidade, atua na hora. Imagina antes, quando não existiam essas tecnologias. Vamos fazer uma reta? 90, 100, 110, 122. Curva aqui, minha filha. Pista muito travada, então não deu para esticar muito. Você pode fazer a troca manual também, mas esse câmbio funciona super bem. Vamos focar na direção. Mais uma redução de velocidade. Pega leve. Última reta, 483 cavalos, meus amigos. Uma bela reta, mas com muitas reduções. É isso. É isso. Muito o que falar não, né? Acho que as imagens falam mais do que mil palavras. Olha só, esse carro chegou ao Brasil por R$ 499 mil, aproximadamente dois meses. está custando, a partir de agora, R$ 523,950. É por encomenda. As primeiras 80 unidades foram vendidas em 24 horas. Mas se você não entrou na primeira lista, pode entrar nas próximas, fazer o pedido e esperar o seu carro ser montado e exportado dos Estados Unidos. O preço elevou um pouquinho, mas é o valor da exclusividade. Vamos voltar lá para fora e finalizar esse nosso belo dia aqui no Velocitar. Eu não falei, meus amigos, que seria um dia de muitos sorrisos? Espero que vocês tenham sentido um pouco do que é pilotar o Mustang Mach-1 na pista. Foi um dia sensacional. Gosto muito desse carro. As modificações deixaram essa máquina ainda mais insana, um comportamento mais na mão, um handling muito superior para quem gosta de experiências esportivas como a de hoje. E um detalhe que, só para fechar o vídeo, que eu ainda não passei, o Mustang Mach-1 vem equipado com Ford PESA, o novo sistema de interação homem-máquina, vamos dizer assim, motorista com o seu carro. Você consegue trancar e destrancar as portas pelo aplicativo, você consegue saber a localização e também ligar e desligar o motor. Só que eu não estou com o Ford PESA instalado no meu celular, então eu vou ligar o motor manualmente e terminar o vídeo com o Ronco do V8. Antes disso, se você ainda não está inscrito no canal, peço que você se inscreva para acompanhar os nossos vídeos, as nossas viagens Brasil e mundo afora. E se possível também ative o sininho, tá? Então vamos agora finalizar o vídeo com um belo ronco do motor Coyote V8 5.0. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.